Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um tour pelos meus acessórios, minhas pratas, brincos, romanel, tá? E biju, porque também tem bastante biju. Então vou mostrar pra vocês, fiquem aí, tá? Eu guardo, geralmente eu guardo as minhas coisas aqui nessa caixinha aqui, ó, que tá bem velhinha. Essa caixinha aqui faz, essa maletinha faz mais ou menos uns 12 anos, mais ou menos que eu tenho essa caixinha aqui, que é uma maletinha que tá até meia judiada, tá vendo? Tá meio ferrujadinha, mas porque faz muitos anos e eu pretendo comprar uma caixa pra guardar prata mesmo, acessórios, que seja mais adequada e depois eu vou fazer outro vídeo mostrando pra vocês como que eu vou organizar nessa nova caixa, tá? Já tô de olho, logo, logo chega aqui em casa. Então vou mostrar pra vocês um vídeo aqui, todas as minhas coisas que eu guardo, tá? Aqui tá meio bagunçado, só eu entendo isso aqui, tá? Tá coisa por cima de coisa. Então acompanha aí, vou mostrar pra vocês, vou ir tirando aqui e vou mostrando cada detalhe aqui pra vocês, ok? Já peço, se não for pedir muito, deixa um like aí no vídeo pra ajudar, tá? Na recomendação do vídeo, seu like é muito importante. Seja muito bem-vindo, você que é novo e nova por aqui. Bom, gente, vou começar mostrando pra vocês esse colar, tá? Que eu acho que já fiz um ASMR, acho não, fiz um ASMR, né? Que eu mostrei já pra vocês no ASMR. É um colar bem diferente, olha, amarelo. Ele é bem bonito, bem bonito mesmo. Isso aqui é no banho, tá? Essa parte aqui é no banho de prata, é banho da prata, né? É bem bonito esse colar, fica muito lindo, sabe? Muito lindo mesmo você usar um look mais básico e deixar só ele destacando. Gosto bastante desse colar, muito bonito. Tem também essa pulseira aqui, é uma pulseira preta, ela é maravilhosa. É muito linda, não vou colocar ela porque depois fica ruim pra me tirar. Ela é muito, muito linda, que é um imã, mas é bem ruim de colocar sozinha, de tirar, né? Na verdade, colocar é fácil, mas tirar depois ela dá um pouco de trabalho. Ela é toda cheia de estraze aqui, brilho vocês, é estraze, é umas pedrinhas aqui, é muito linda. Aí aqui ela fecha, ó, tipo um imã, só que eu arranhei, né? Dei uma arranhada aqui, acho que eu bati em algum lugar, passei, né? Raspei em algum lugar e arranhou ela, viu? Muito bonita mesmo. Tenho essa aqui também, que eu já mostrei também, no vídeo de ASMR que eu fiz, que ficou bem bonita. Eu amo essa daqui, gente. Essa daqui no verão, assim, no calor, sabe? Você coloca ela, vai pra qualquer lugar, fica muito bonito, combina com qualquer look também. Ela parece uma pedra natural, ó. Bem resistente, bem bonita. Essa daqui eu comprei numa lojinha, aqui perto de casa mesmo, assim, sabe? Eu passei, eu olhei e falei, nossa, que linda. Eu peguei e já comprei, porque eu gosto dessas coisas assim, sabe? Fiquei muito fofo. Tenho esse aqui também, que é um bracelete, é bem resistente também, muito bonita. Também comprei na mesma lojinha que eu comprei a outra, gostei bastante e uso muito também, meninas. Eu não lembro os preços, tá? Que faz um tempinho que eu comprei, mas olha como fica delicado, fica muito lindo. Combina com tudo também, dá pra usar no dia, durante o dia, durante a noite, sabe? Fica bem elegante, eu acho. Tem também essa piranha aqui, gente, que ela é muito fofa. Eu tinha uma, antes que ela era de asas de borboleta, aí ela quebrou, durou muito, quebrou. Procurei na mesma loja, né? Que eu comprei, não encontrei, mas encontrei essa aqui. E olha que fofa também, super delicada, sabe? Gosto bastante também. Agora eu vou mostrar pra vocês os relógios. Eu só tenho três relógios. Eu tenho esse aqui, que é Piratex, tá? Piratex mesmo. Se eu não me engano, acho que eu paguei, foi R$25,00, foi R$30,00 nesse relógio. Mas eu gosto dele, tá errado, tá? Que acabou a bateria, eu tenho que trocar. Então, ele tá parado, então eu tenho que trocar. Mas eu uso muito, até semana passada eu tava usando. Parei de usar, porque acabou a bateria, tem que trocar. Gosto muito, ele não encarga a pulseira, sabe? Pode usar bastante no dia a dia, dá pra trabalhar com ele. Ele é muito bom, ó. Aqui tem um borrachado, é muito fofo esse relógio, gente. Eu paguei super baratinho. Tem esse aqui. Que é da Calvin Clare, né? Que é muito bonito também, gente. É lindo, maravilhoso. Esse aqui tem um tempo já que eu tenho ele. Muito bonito, só uso mais pra sair esse aqui, né? Esse aqui só pra sair mesmo. Muito fofo. Gosto bastante também. Ela já tem um pouco, tenho três. Tem esse aqui também, que é da Champion, original também. Esse aqui é original, só o outro aqui é pirata, né? Que é o que eu uso no dia a dia. Esse aqui é da Champion, ele é muito lindo. Esse aqui é de dourado, olha. É muito bonito mesmo. Gosto muito também, olha. Muito fofo, com a unha pintadinha de vermelho, gente. Fica muito lindo. São esses relógios que eu tenho, só esses três mesmo. Agora vou mostrar pra vocês, meninas. Vou mostrar os Romanel. Tem pouco Romanel. Essa loja moderna fica no shopping de Mauá. Eu gosto bastante dessa loja. É muito bom os acessórios, as pratas. Tem essa, não sei se não, uma corrente da Romanel. Olha que bonitinho. Muito fofo. Tinha uma cruz aqui. Ó, muito lindo. Tem esse anel aqui também, que é da Romanel. Olha que fofo que fica no dedo. Se for a gente usar com o relógio, quando for usar o relógio, fica tudo douradinho. Fica muito bonito. Bem bonito mesmo, ó. Pra você que é nova por aqui, deixa o seu like aí. Se inscreva se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Tem esse brinco aqui também, que é da Romanel. Olha, é bem bonito também, dourado. E pra saber se a Romanel é original, né? Tem que ter um detalhezinho de borboletinha, que é o símbolo, né? Que é o logotipo da Romanel. É da marca, né? E ó, ele é original mesmo. Esse aqui tá... O Romanel é um custo, assim, bem carinho. Mas é super vale a pena. Esse aqui também é Romanel. Só que esse aqui do fecho, ele é diferente. Aqui, ó. Ele é bem bonito também. É uma argolinha. Uma argolinha dourada. Que fofo também, ó. É da Romanel também. Tem esse aqui, que é de coração, da Romanel. Eu adoro coração, gente. Esse aqui também, olha. Tem a borboletinha. Muito fofo também. Uma graça também. Gosto bastante. E tem esse aqui também, que é um dourado. É um coração. Eu adoro coração. Já deu pra perceber, né? Eu adoro coração. Tem uma pedrinha aqui, bem bonito também, ó. E esses são os que eu tenho da Romanel. Só tenho esses aqui da Romanel. E o juro também. Agora eu vou mostrar pra vocês os colares que eu tenho. Esse aqui é um colar do Pai Nosso. Ele é de prata. Ele é muito lindo, gente. Maravilhoso. Eu gosto demais desse colar aqui. Eu acho que eu tenho ele desde 2017. Se eu não me engano. Maravilhoso. Não fica preto, porque é prata. Fica sujo, né? A prata mesmo, original. Ela não fica preta. Ela fica suja. Porque a gente usa, principalmente se a gente usar no sol. Aí soa, sabe? Então, tem que sempre estar limpando. Ó, essa daqui até que tá limpinha. Mas o meu limpa prata acabou. Preciso comprar mais. Eu tenho esse daqui, que é do Pai Nosso. Faz muito tempo que eu tenho. Tenho essa daqui também, que é prata. Eu guardo nesses saquinhos. Porque eu não... Eu tenho medo de, sabe? De arranhar, tudo e tal, sabe? De quebrar. Então, eu guardo nesses saquinhos aqui. Eu tenho essa daqui, que é prata também. Que ela é uma prata dois fios. Ela é muito linda também. Eu não gosto de prata muito grossa, não. Eu gosto assim, ó. Tipo, um, dois fios, três fios. Ele vem um coraçãozinho aqui, que é folhado a prata também. Não é prata o coraçãozinho, mas é folhado. Como eu adoro coração, né? Aí, eu coloco aqui, ó. Pra ficar mais delicado. Tenho essa aqui. Que são duas pratas também. Tem aqui duas correntes de prata. Duas colarezinhas. Tem essa daqui. Que são de bolas, né? Tem o brinco também. Que eu comprei pra poder fazer par, né? Que é igual essa bola aqui, ó. Tá por aí. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha que linda essa daqui também. Tem essa daqui também. Que é prata também fininha. Eu adoro essas pratas fininhas, ó. Prata também escrito fé. Essa aqui também é prata. E o pingente também é de prata. Eu comprei... É... Eu comprei bastante prata de uma mulher que vendia. E ela me deu essa daqui de presente. Ela me deu essa correntinha de presente. Eu comprei o pingente de prata fé. Como é fininha, né? Como eu era uma ótima cliente, né? Segundo ela. Então, eu comprava muito mesmo. Então, eu ganhei de presente. De brinde de final de ano. Tem esse aqui. Que esse aqui é biju, tá? Não é prata esse daqui. Esse aqui é biju. Tem essa... Essa... Esse pingentinho aqui da torre. Que ele é folhado a prata. Geralmente, às vezes, eu troco a corrente. Às vezes, eu troco só o pingente, né? Tem esse aqui que é... Esse aqui é biju, tá, meninas? Mas, olha. Ela é linda. Essa cruz de strass. Ó. Toda de strass. Que cruz linda. E, olha. Pasme. Eu acho que eu paguei 20 reais nesse colarzinho aqui. Essa, eu não me engano, foi 20 reais. Comprei o brinco também. O brinco, acho que foi 15. E, olha. Que fofo. Que... É bastante bonito, né? Bem bonito. Tenho essas aqui, que são de... Essas aqui são de ouro, gente. Essa daqui é de ouro. 18. 18 quilates. Um coração... Meu, é muito lindo isso aqui, gente. Faz, mais ou menos, uns 11 anos que eu tenho esse colar aqui. Foi presente do meu marido. Foi assim que a gente começamos a namorar. Acho que foi no primeiro ano. Ele me deu. E, olha como que tá perfeito ainda, ó. Não fica preto. Muito lindo. Tá sujinha. Preciso limpar ela. Né? Preciso limpar. E tenho essa daqui. Que... Essa aqui é folhada. Essa aqui é folhada. É uma gargantilha. Eu amo também. Adoro. Tenho poucas coisas douradas, tá? Tem essas aqui. Essa aqui é 18 quilates. Essa aqui é folhada. Tem aqui também. Essa aqui que é folhada, prata, tá? Essa aqui é folheado. Esse brinco aqui é aleatório. Eu coloquei aqui, né? Eu sempre uso, geralmente, essa correntinha com esse brinquinho aqui. É uma guitarrinha, gente. É a coisa mais fofa. E eu tenho, mais ou menos, uns 7 anos que eu tenho isso daqui, gente. Mas como eu guardo, bonitinho, sempre guardo na caixinha, sabe? Eu não tiro na caixinha. Geralmente, eu guardo na caixinha. Então, as coisas duram muito. Olha que fofa. Adoro. Como eu sou virada no rock'n'roll, né? Curto um heavy metal. Gosto de um rock'n'roll. Então, sempre eu ando mais assim, às vezes, no estilo. Gosto de colocar um... Fazer um estilinho, né? Fica bem bacana. Tem essa aqui, que é prata, que eu amo. Essa corrente, meninas. Eu amo demais. Ela é uma prata que tem aqui um coraçãozinho também, que eu sou virada no coração. Tem um coraçãozinho aqui de cristal. Transparente, a coisa mais linda. Essa aqui é uma prata mesmo, uma prata original. Faz bastante tempo que eu tenho também. Bastante tempo que eu tenho. Porque prata, se você conserva direitinho, sempre limpa. Elas, pra sempre, né? Eu não dormo com elas, nem nada. Eu não tomo banho. Mesmo sendo prata, eu não tomo banho com esses acessórios. Geralmente, eu tiro tudo. Só não brinco, né? Mas, geralmente, eu tiro tudo. Não durmo também, que é pra não quebrar. Então, minhas coisas duram bastante, porque eu conservo bem. Tenho esse aqui também, que é prata. É um pinguinho de coração. É um coraçãozinho também. Eu amo coração, gente. Nossa, eu adoro. E a prata também, essa daqui eu ganhei da minha irmã. Ganhei dela, foi, acho que foi em 2018 pra 2019, no Natal. E olha que fofo. Essa aqui eu usei poucas vezes. Mas, quando eu vou sair mesmo, aí eu coloco, assim, mais, assim, num lugar mais discreto. Mas, eu usei poucas vezes. Ela tá bem perfeitinha, ó. Tem aqui minha primeira aliança de prata, que eu guardo aqui, né? Que foi em 2008, né? Quando a gente começou a me namorar e meu marido, eu guardo aqui, né? A aliança. Tem que guardar nessa caixinha. Veio nessa caixinha e eu guardo nessa caixinha até hoje. Tá novinha, novinha, limpinha também. Agora, vamos mostrar pra vocês os anéis. Anéis, eu não tenho muito, tá? Tenho poucos anéis. Aqui, eu tenho alguns anéis aqui, ó. Tem dourado. Olha, esse aqui é bem bonito. Tá meio sujinho, também tem que limpar. Tem esse aqui que faz anos, anos e anos que eu tenho. Que ele usa aqui em dois dedos. Olha que fofo. Tem esse aqui do Pai Nosso também. Que ele é folhado a prata. Olha que lindo esse aqui. Tem esses aqui, ó. Também, ó. Folhado também. Tem esse aqui que é prata. Esse aqui é prata. Eu amo esse anel, gente. Acho que vocês já viram eu vou gravar vídeo aqui, né? Com ele. Tem esse aqui que faz muitos e muitos anos. Tá até velhinho, surradinho. Mas eu gosto bastante. Esse aqui tem uns 10 anos que eu tenho, viu? Tem esse preto aqui também, que eu gosto dele também. Muito bonito também. Também faz uns dois anos que eu tenho esse aqui. Tem esse aqui que ele é prata, mas, ó, ele tá bem sujinho. Que é de aliança, né? De colocar assim na frente. Tem esse aqui também que é bem bonito também. Gosto bastante. Tem esses pequenininhos aqui. Que estão velhinhos também. Ó, definito esse daqui. Tem esse que saiu a pedra. Ele é bem bonito, mas caiu uma pedrinha aqui. Aí eu nem usei mais, ó. Bem bonito também. Esse aqui é prata. Só que, ó, saiu. Então, eu nem uso mais. Agora as pulseiras. Essas pulseiras aqui são de prata também. São muito fofas, né? Tão sujinhas. Eu preciso limpar elas. Olha aqui, ó. Essa daqui tá bem sujinha mesmo. Tem essas aqui. Essa daqui que eu amo. Que é na prata também. Essas aqui são folheadas. Não são de prata. Agora essas aqui são na prata. Eu preciso limpar. Que tá bem cardidinha essas aqui. Eu tinha mais, gente. Mas perdeu também. Perdeu algumas, sabe? Às vezes não fecha direito. Nossa, eu tinha uma muito linda e perdi. Tem essas aqui também. Que são pulseiras também. Essa coloridinha aqui. Que tá bem sujinha também. Preciso limpar ela. Que também não são prata. Essa daqui é prata. Essa é do olho turco. Essa daqui não. Essa daqui é fodeada. Quase não uso também. Já usei bastante também. Mas hoje em dia não tô usando mais quase essas coisas. Tem essa daqui. Que é uma angular, né? Que é uma corujinha. Eu não usei, gente. Eu ganhei isso daqui. E não quis jogar fora. Também não uso. Mas também não jogo fora. Guardo aqui, né? Mas nunca usei essa coruja. É um colar bem grande. Tem aqui também umas tarraxinhas. Aqui que eu guardo, ó. Guardo bastante tarraxinha aqui. Que se perder eu tenho algumas aqui reserva, né? Tem aqui essa caixinha. Eu tenho um brinco de ouro aqui. Ele é pequenininho. Ele é pequenininho. Ele é um ouro de 18 quilates, ó. Ó. E tem esse pijetezinho aqui de prata. Que eu guardei aqui também, ó. Que é um pinguinho azul. Tem esse brinquinho aqui, ó. Esse brinquinho, meninas. Quando eu estava grávida, eu pensei que era uma menina. Porque as ultrações que eu fiz... Primeiro falaram que não dava pra ver. Mas depois saiu que era menina. E eu fiz 4D a ultração. E deu que era uma menina. Daí eu comprei esse brinquinho de ouro. Pra quando nascesse, colocasse. Acabou que quando nasceu, era um menino. Tem um vídeo aí, tá? Vou deixar o link aí. Caso alguém queira ver. Que a criança faleceu. Então, esse daqui eu deixei guardado. De lembrança mesmo. Usei, né? Porque não foi pra mim. E eu deixo aqui guardado. Nessa caixinha. De lembrança, né? Nunca ouço, ninguém usou. E eu acho que... Não sei se é onde alguém vai usar isso aqui. Mas eu vou deixar guardado. Tem essa daqui, que é uma gargantilha. Aqui tinha um... Aqui tinha uma pedrinha. Mas aí que perdeu, caiu. Aí eu não usei mais também. Dá pra usar ainda, né? Assim. E é bem bonitinha também. É uma gargantilha... Acho que todo mundo tem uma dessa, né? Bem bonita. Aqui tem uma pulseirinha da Mary Kay que eu ganhei. Nunca usei. Nunca nem abri aqui. Tá do mesmo jeito. Nunca abri, mas guardei aqui. E agora, meninas, eu vou mostrar pra vocês os brincos que eu guardo aqui. Nesse mini caveteiro aqui. Aqui eu tenho alguns brincos. Avaliados. Aqui tem prata. Aqui tem vegetaria. Tem esse aqui que é da România também. Tem esse aqui que também é da România também. Esse daqui. Muito fofo. Tem esses aqui. Que são brincos maiores da argola, né? Esse daqui são prata, tá? Esse daqui é prata. Esse não. Essa argola não é não. Essa aqui é prata. Esse aqui é prata. Que tem aquele impacto. Tá bem sujinho. Esse aqui é folheado. Esse aqui é um pingeizinhozinho de coração também. Que eu acho muito fofo. Tem esses aqui que é argola também. Tem esses aqui que faz muitos anos que eu tenho também que eu ganhei. Tem os brincos que eu falei pra vocês que eu paguei baratinho. Que é da Cruz. Que é pra combinar. Que esse aqui. São muito lindos. Tem esses aqui também. Que faz muito tempo que eu não uso. Né? São muito fofos. Tem aqui também mais alguns. Tem esses aqui que são tipo uma esmeralda, sabe? Que eu costumo falar que é brinco de... Pessoa mais velha. Né? Mais terceira idade. Ele é muito bonito, ó. Super lindo. Eu nunca usei. Nunca usei mesmo. Tem esses aqui que eu amo. Amo demais. Muito antigo esse aqui, viu? Acho que tem uns 10 anos também que eu tenho. Tem esses aqui que são amarelos. Sabe? Que tava na moda, sabe? Eu acabei comprando dois. Comprei o branco. Comprei o amarelo. Acabei que eu só usei acho que uma vez na vida também. Comprei esses aqui que são bonitos também. Gosto bastante. Esse colar aqui que é biju também que eu deixei aqui. E é isso, meninas. O vídeo ficou longo, mas queria mostrar tudo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijos.